Olá, meninas e meninos! Será que você é como eu, que adoro uma novidade e está sempre procurando aquilo que facilita a vida? Eu sou assim. Eu sempre procuro aquilo que vai facilitar a minha vida. E muitas vezes nós temos réguas e materiais e vários materiais que vão facilitar a nossa vida. Essa é uma das dicas valiosas. Os cortes a laser. Os quadrados cortados a laser facilitam em muito a nossa vida. Ainda mais com os tecidos da Lecrim. Os tecidos da Lecrim, vocês vão encontrar eles por metro e vão encontrar eles também com os pré-curtes. O que são os pré-curtes? Os quadrados, os retângulos, as peças cortadas a laser. Então nós temos diversos tamanhos de quadrado e agora uma novidade para vocês. os quadrados de 20 por 20 centímetros. Esses quadrados de 20 por 20 centímetros facilitou e muito a minha vida. Eu tenho certeza que ele vai também facilitar a sua vida. E para isso eu trouxe e vou continuar trazendo diversas dicas, diversas aulas de projetos para serem feitos com esses quadrados de 20 por 20. Quer ver como ele é bem fácil de fazer e que dá um efeito visual muito bonito? Vem aqui comigo. Eu vou mostrar para vocês várias opções que você pode fazer com esses quadrados. Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e assim inscreva no nosso canal. Então o que você vai fazer? Você pode cortar o tecido por metro, quadrados de 20 por 20? Claro que pode. Você pode pegar sua régua de patch e cortar uma faixa de 20 e tirar vários quadrados. Mas você pode também adquirir os quadrados cortados a laser já por coleção. Então aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho a coleção verão, tenho a coleção verão, que é essa coleção aqui, olha, que ela é bem bonita, que é essa coleção aqui, ela é bem bonita. Então cada coleção tem uma quantidade de tecidos, cada coleção tem uma quantidade de tecido. Por exemplo, a outonal é a minha maior coleção, tem a maior quantidade de tecido. Eu não tenho certeza se são 11 ou 13 cores de tecido. A inverno também tem vários tons de cinza. Então tem coleção com 13, tem coleção com 8, tem coleção com 6, tem coleção com 7, tem coleção com 9 cores de tecido. Então quando você for escolher, você vai escolher por coleção. Quais são as coleções que você quer? No meu site tem todas as tabelas das cores, vai facilitar muito a sua vida para você ver e tirar todas essas duas. Aqui eu tenho a coleção chocolate, que é bem bonito, o som de maon. Tenho a coleção oceano, também que é bem legal. Então eu tenho vários quadrados aqui, olha, vários quadrados aqui cortados a laser. E tenho esses aqui que já estão abertos. E tenho esses aqui que já estão abertos. Então ele facilita muito a minha vida na hora que eu vou escolher um trabalho. Então para fazer esse trabalho, eu optei por dois tons, duas coleções, a rubi e a inverno. Por que você escolheu a coleção rubi e a inverno? Porque eu estou montando uma exposição toda preta e vermelha. Isso não significa que você vá fazer o seu trabalho nesses tons. Você pode escolher a coleção que você quiser e montar da forma como você quiser. Ou, ainda mais, você pode montar ele todo colorido, que vai ficar bem bonito. É muito fácil de fazer. Então o primeiro passo, você vai escolher os quadrados. Então aqui eu escolhi os quadrados da coleção rubi e da coleção inverno. Então eu tenho aqui coleção rubi e coleção inverno. Precisa ser todos do mesmo? Não. Você pode colocar cada quadrado de um tom. Eu tenho acho que seis ou sete cores da coleção rubi. Não tenho certeza da quantidade. Porque eu tenho muitas coleções e eu não vou lembrar a quantidade certa de casa. A mesma coisa no cinza. Aqui, coincidentemente, como eu fiz o trabalho e fiz o passo a passo, eu coloquei todos do mesmo. Mas não precisa. Você pode colocar vários tons de cinza e vários tons de vermelho. Certo? Se for colorido, você vai fazer tudo colorido. Então o que precisa? Um tom escuro e um tom claro. Então se você vai montar colorido, aqui na cor, você vai colocar vários coloridos. E aqui na base, no neutro, você vai colocar vários neutros. Como assim vários neutros? Você pode colocar o cinza, vários tons de cinza. Você pode colocar vários tons de bege, vários tons de branco. Ah, vários tons de branco? Branco é branco. Não. Você tem aquele branco mais amarelado. Você tem aquele branco, parece vestido de noiva, que é branco, branco, branco. Você tem o off-white, que é aquele branco mais quebrado um pouco. Então tem vários tons. Esses são os tons claros. Então você vai pegar os tons neutros e vai colocar de um lado. E do outro lado você vai colocar os coloridos. Certo? Feito isso, nós vamos emoldurar esse trabalho. Então vocês vão cortar faixas de 5 centímetros. Aí você vai precisar de tecido por metro. Você vai colocar faixas de 5 centímetros. Eu escolhi aqui, para o tecido claro, eu escolhi a faixa preta. Para o tecido cinza, eu escolhi a faixa preta. E para o tecido vermelho, eu escolhi a faixa cinza. Eu escolhi a faixa cinza. Tá? Então eu fiz isso. Vou ter dois tamanhos de faixa. Deixa eu montar assim que acho que vai ficar melhor. Então eu tenho os quadrados escuros com as faixas claras. Os quadrados claros com a faixa escura. Essa é a ideia que você tem que ter. Escuro com faixa clara. Claro com faixa escura. Certo? Aí reserva. Deixei ele aqui reservado. Isso aqui. Depois eu vou terminar o meu passo a passo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu quadrado. Você vai pegar o seu quadrado vermelho, escuro. E vai costurar de um lado uma faixa de 5 centímetros pela altura do seu quadrado. Então o meu quadrado mede 20. Essa primeira faixa aqui também vai ter 20 centímetros. Costurei de um lado, vou vir e vou costurar a outra deste lado aqui. Vou costurar a outra deste lado aqui. Então, deixa eu... Acho que eu vou pôr a placa aqui embaixo que vai enxergar melhor. Então eu costurei de um lado uma faixa de 5 centímetros por 20. 5 por 20. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão medir quanto que deu esse comprimento aqui. Porque depende muito do pé de máquina que você costurou aqui. Então, se você costurou numa industrial, se você costurou com 1 quarto de polegado, se você costurou com 0,75 ou com 1, vai dar diferença aqui. Então eu não vou falar medida, porque cada uma vai medir a sua para ver que tamanho que ficou. Para poder cortar todas as faixas, deixar todas as faixas cortadas na medida. Essa de 20 pode já cortar, porque o quadrado foi feito ao corte a laser. Então, os seus quadrados todos têm 20 centímetros. Então, essas duas aqui vão ter 20 também. Agora, essa de cima e a de baixo, meça primeiro, tá? Mediu, anota no seu caderno e depois você corta todas as faixas do mesmo tamanho. Então você vai cortar... Para cada quadrado, você vai cortar duas faixas de 20 por 5. E depois você vai cortar duas faixas de 5 pelo comprimento que deu no seu tamanho aqui, tá? Então deixa anotado isso no seu caderno. Fez isso, vou costurar a de cima e depois a de baixo. Então fiz isso, costurei a de cima, passo com costura aberta, eu passo tudo com costura aberta. Se não, você vai jogar do claro para o escuro. Então você vai jogar a costura do claro para o vermelho. E depois, por último, você vai costurar a de baixo. Você vai repetir o mesmo processo com a cor clara. Então você vai repetir o mesmo processo com a cor clara. Peguei o meu quadrado claro, o tom escuro da borda escura. Fiz de um lado, fiz de outro. Depois, em cima. E por último, embaixo. Certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês... é muito simples esse trabalho e ele fica muito bonito. Vocês vão unir um quadrado com o outro. Então vocês vão unir um quadrado escuro com um quadrado claro. Observa, na hora que for unir, que essas linhas de costura aqui, isso daqui é capricho. Essas linhas de costura aqui estejam todas na mesma posição. Porque eu poderia ter invertido assim, olha. Poderia ter invertido assim. Mas eu vou costurar todas elas na mesma posição, olha. Todas elas viradas na mesma posição. Então isso eu chamo de capricho, de cuidado. Tá? Vai vir e vai costurar. Costura de dois em dois. Depois você vai montando o bloco, como eu montei aqui, olha. Eu fui costurando de dois em dois. E depois eu montei o bloco. Você faz vários blocos de quadrados, de quatro. Depois você une esses quatro. Se não quiser, você pode vir aqui e montar, olha. Então aqui tá, olha, tá pra cima esse daqui. Então esse daqui vai vir aqui. Pra cima, a costura. E o vermelho pra cima também, olha. Tá? E vai montando no tamanho que você quiser. Eu, nesse caso aqui, vou fazer um bedrunner. Vou fazer uma peseira. Vou fazer uma peseira pra colocar no meu sofá. Como eu tenho cachorrinho, meus cachorrinhos sobem. Meu sofá é cinza claro. Então eu vou fazer uma peseira pra colocar na base do meu sofá. Aí eles podem subir tranquilamente, porque depois, uma vez por semana, eu tiro e lavo. Como que eu lavo esses trabalhos? Ponho na máquina com sabão de coco. Ponho pra bater. Seca. Se eu estou na chácara, eu ponho no varal. Se não, eu ponho na secadora. E volto pro sofá. E volto pro sofá. E eu sempre tô lavando. Porque os cachorrinhos sobem, né? Então, tô sempre lavando. Pode montar coxas. Se você for montar coxas, você vai posicionando ele em cima da sua cama. Até dar o topo. Se você quiser que ela cai, você pode fazer até uns quadrados pra cair. E pode colocar uma borda de 20 centímetros em volta todinha. No caso aqui, você pode colocar ou um tom de cinza mais escuro, ou preto, ou um tom de vermelho. Vai ficar bonito. Fica uma coxa masculina bem bonita também. Quiltar é um quilte muito fácil, porque é um quadrado. Então você tem várias opções, inclusive de estêncil. Dá uma olhadinha no meu canal do YouTube. Tem várias aulas sobre quilting. E eu dou muitas opções de quilts em quadrados. Então, é um trabalho muito fácil de fazer. Com um visual muito bonito. E tranquilo de fazer, porque os quadrados já vêm cortados. Espero que vocês tenham gostado dessa dica nossa. E que façam bastante trabalho com esses quadrados. Beijos e até a nossa próxima. Vocês que assistiram a aula até aqui. E quer saber mais sobre pet, sobre costura criativa. Vocês não podem deixar de conhecer o portal do Petwork. O portal do Petwork é a minha escola de Petwork, de costura criativa. Lá eu ensino vocês, desde o pet para iniciante, para nível avançado. Tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas. Desde pet, bolsas, peças utilitárias. Desde as peças mais simples, até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo. Clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá. Clique nele e venha fazer parte.